Música A senhora pode falar seu nome completo? Meu nome é Vilma Bufino da Cunha Dona Vilma nasceu em que cidade? Eu sou de Itaiandu, Minas Gerais A senhora pode falar a data do nascimento ou não? Eu nasci em 12, sou de 12, é, de 26 de 12, de 45 26 de 12, 45, como é que foi a primeira vez que a senhora tomou contato com a Folia de Reis? Há muitos anos, a Folia de Reis eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos A Folia de Reis de Minas Gerais é diferente do estado de São Paulo, né? E depois a gente veio pra cá, em Goiás também, eu morei muito tempo em Goiás A de Goiás é bem diferente também A Folia de Reis lá é só homem, não tem mulher, né? Lá só participa homem, né? Em Goiás, e lá é assim, a gente, a turma recada muito Não é como aqui, aí sai pra fazendas, pousada, posa, sai à noite Mais à noite do que de dia, né? Aqui, só que não se sai de dia Lá mais é à noite, mais é homem Vai a cavalo, né? E depois a gente recada frango, recada não sei o que Depois no último dia faz a festa Como é diferente do que no estado que nós moramos aqui Goiás é bem diferente do que no estado Então a gente, em Goiânia, Minas Gerais A Folia é mais pra homem do que pra mulher Agora aqui no estado de São Paulo, que eu vim participar Aqui é mais mulher na nossa folia do que homem A nossa folia é mais mulher do que homem Tem folia aqui do Vale do Paraíba Que é bastante homem Mas a nossa é mais tradicional E aqui tem mais mulheres Dona Vilma, vou perguntar pra senhora A primeira vez que ela viu a Folia de Reis Qual que é a sua lembrança? O que a senhora sentiu naquele momento? Eu acho que a Folia de Reis é uma encarnação da vida de Cristo Eu acho, porque é os três Reis Magos que acompanham Então a gente relembra muito o passado O passado que hoje nós não temos mais Essa cultura, esse passado A não ser os mais velhos que puxam a folia Que saem, né? A gente lembra muito de Minho Jesus Lá dos três Reis Magos Quando Deus veio ao mundo, né? É uma tradição, é uma lembrança Tá, mas a senhora, quando a senhora viu a primeira vez Que idade a senhora tinha? Eu tinha uns 12 anos E o que a senhora sentiu? Porque eu senti isso mesmo Porque eu sou muito religiosa Então eu senti isso Porque eu sempre, desde pequena Eu fui uma pessoa de muita religião Porque minha mãe era E eu sempre fui de muita religião Meu pai também Meu pai era de São João de Reis São João de Reis é uma cidade que tem A igreja lá É 21 igrejas, eu acho Então todas as igrejas saem a Folia de Reis Então é uma tradição já de Minas, né? Que o meu pai levava a gente pra ver E no último dia as Folias se encontram As 21 Folias se encontram na praça Pra disputar, né? Aquele é uma cantoria muito bonita Eu ia com meu pai Cada Folia cantava Pra ver quem que ganhava, né? Era uma disputa muito bonita, né? E outra Em Minas era assim também Quando você encontrava com uma Folia O Fulião que ia indo Encontrava com o outro Ele tinha que poder Parava mesmo que estivesse com fome Ele tinha que combater o outro em música Pra poder atravessar A senhora viu tudo isso? Tudo isso É muito bonito Porque se encontrasse uma bandeira No caminho A outra Folia vinha vindo Você tinha que parar E aquele Fulião e o outro E vão cantando Até ver quem ganhava E quem ganhava Pra poder seguir viagem Mesmo que o almoço estivesse pronto Você tava com fome E você ficava ali Era muito bonito, né? Agora é diferente Aqui no Estado de São Paulo Eu acho diferente Porque eu entrei pra Folia É diferente Mas é muito bonito Tá certo Dona Vilma Por que que a senhora participa Dessa Folia aqui? Porque eu gosto de cantar Eu gosto muito de estar no meio do povo Gosto de cantar Sempre eu gostei de cantar Eu participo da Folia Eu participo do Coral Sertanejo Eu participo do Coral Da Igreja Então eu gosto Então quem gosta Traz de coração Gosta de participar É uma coisa linda Uma coisa que o senhor não sabe Explicar o que é Que o senhor tá dentro dela A senhora já pediu Alguma graça pro Santo Rei? Eu já, e já fui atendida E tô com outra graça Pra ser atendida Espero que nesse fim de ano Ele me atenda Quando eu terminar A nossa jornada Tá bom Muito obrigado A senhora pode falar O seu nome completo? Auzília Pereira Dona Auzília nasceu onde? Nasceu aqui na Fazenda de Santo Agostinho Minha município é São José dos Campos Tá certo A senhora pode falar A sua idade? Nossa Nasci em 46 17 de fevereiro A 7 de fevereiro Tá certo Dona Auzília, a senhora lembra A primeira vez Que a senhora viu A folia de reis? Eu lembro Como que era? Passou na minha casa Foi muito bonito Os palhaços Era tudo a cavalo Os folião Era homem Então tudo a cavalo Passaram na minha casa Meu pai recebeu Achei muito bonito Aí cantaram Aí cantaram A casa Se ele pede prenda Assim Pra dar pra ver a festa Foi muito legal Achei muito bonito Aí todo ano Que ele ia passar Meu pai ia falar Valeu Chega o ano que vem Passa na minha casa A senhora lembra Que idade a senhora tinha? Mais ou menos? Eu tinha 11 anos 11 anos? É, 11 anos Só teve medo do palhaço, não? Não, não tinha medo do palhaço Porque o palhaço era A pessoa conhecida A gente conhecia ele No bairro Então era bem conhecida Mas ele não estava mascarado? Estava Ele vinha mascarado Mas às vezes ele tirava a máscara Então a gente podia conhecer Quem que era Ele gostava muito de brincar Com as crianças Muito legal E essa folia aqui? Por que a senhora veio participar dela? Como é que foi? Essa folia foi uma época Porque a folia estava caindo Estava ficando com muita pouca gente A senhora que tomava a conta Pediu para a gente Se a gente não queria entrar Para ajudar eles cantar Porque estava muito pouca gente Aí eu entrei Minha mãe entrou Só que a minha mãe saiu Aí eu continuei Aí pediram para mim Carregar a bandeira Estava sempre Carregador de bandeira Aí eu entrei Carregar a bandeira Aí nessa época Fiquei carregando a bandeira No começo eu sentia vergonha De sair um pouco na frente Mas agora Aí eu costumei Fui e não costumei Sair com a bandeira Quando termina Eu sinto falta Aí eu fico contando Dia por dia Para chegar esse mestral Para mim sair Já levo na conta Certinho Vou contando Nossa Tardinha vai chegar Será que eu vou sair Esse ano Será que eu vou sair De repente ligo E ficava chamando Eu que estava saindo Então eu achei muito legal Gostei muito A minha mãe era cozinheira Quando eu fazia festa A dona da festa Chamava minha mãe Para cozinhar lá Aí não ia a criança A dona Ia também Chegava a noite Tinha festa Pessoal dançava Tinha forró Para dar uma noite A gente festava A minha mãe A minha mãe levava Era tão legal E eu gostava Há quanto tempo Que a senhora está Nessa folia aqui agora? Acho que ela está Já está Uns 15 anos já Ah, então desde o começo Que a senhora está É, já foi um bom tempo Ela estava fazendo uns 15 anos Quando eu morava para cá Eu já estava Só para cá Eu já tenho 10 anos Para cá Do outro lado Para cá Então já foi uns 15 anos Sempre a senhora Foi bandeireira ou não? No começo Eu não fui bandeireira Aí depois eu entrei O que a senhora fazia no começo? No começo A gente estava E cantava Mas a senhora Só cantava Porque assim A gente estava No papel E a gente decorava A letra E cantava Junto com eles Falem assim Não tem muita Leitura falência Então Mas eu Para acompanhar bastante Vai chegando o dia Já vou falando Na tarde vai ter Tomar que chama logo Fico contente Eu gosto de acompanhar E a senhora já pediu Alguma graça Para o Santo Reis Não é? Ah, eu peço sempre Para ele Peço sempre Mas eu Acho que a graça Que eu já recebi Que a gente Não percebia Que eu tinha Que eu tinha Muita assim Dor na coluna Não aguentava Ficar de pé E sempre Quando eu saia Eu perdi Quando foi esse ano Com o remedinho A minha dor Saiu tudo Eu já estava pensando Na caminhada Porque a gente Caminha muito Tem lugar Que a gente vai Para a roça A gente anda muito A distância longe A pé Então foi muita caminhada Uma caminhada gostosa Então eu sentia Muita dor na coluna Mas eu Nunca parei Por causa da dor Nunca parei E agora Eu não estou sentindo Mais nada É isso aí Muito obrigado O senhor O senhor Leonardo De Oliveira O senhor 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 E a data É 31 De 54 Como que era Lá O lugar Que o senhor Nasceu Lá É um É roça É um Bairro Um bairro Para você encontrar Um vizinho Tinha que andar Andar Uma santinha Encontrar uma casa Aí Lá Eu vivi A minha infância Lá Eu vim Eu vim morar na cidade Já depois de Depois de uns 22 anos Que eu vim na cidade Mas até Até os 22 anos Eu morava No sertão E a atividade Sua lá Qual era? Lá Mexer com um gado Tirar leite Mangueira Tirar leite O serviço Primeiro que eu Fazia era esse Trabalhar Lanchada Sapato Tirar leite Tratar Dos gados É isso Que eu fazia Tá Seu Leonardo E qual foi O seu primeiro Contato com a folia De reis Primeira vez Que o senhor Viu Olha A primeira vez Que eu vi A folia de reis Mesmo Eu ainda Era bem criança Eu era molecão Eu devia ter Mais ou menos Uns 12 anos Eu ainda me lembro Quando passou Na minha casa Na roça Mas eu já nem Me lembro mais O lugar que é Porque faz tanto tempo Que eu não me lembro mais Aí eu lembro Passou a minha folia Meu pai Abriu o portão Eles entraram Cantaram E foram embora Aí depois Que eu vim Conhecer a folia de reis Depois que a gente Começou a nossa Aqui Sabe que a nossa folia Começou No ano de 1992 92 Então já está fazendo Quanto é 22 anos Mais ou menos Então a gente Taca essa folia Quando você ouviu Essa folia Primeira vez Você tinha 12 anos Eu tinha mais ou menos Uns 12 anos Você lembra O que o senhor sentiu? Na época A gente era bem criança A gente sentiu Eu achei muito bonito Muito legal A gente sentiu sim Bastanta emoção Até Mas a gente Era moleque Não tinha visto aquilo Mas sentiu Um pouco de medo Também Dos palhaços Mas a gente Gostava muito Porque das violas Das sanfone Que os caras Tocavam Porque naquele tempo A folia Era bem Mais bonita Que agora Porque tinha Bumas Caixas Violino Então era bem Mais bonita Agora A nossa Aqui principalmente Só tem Acordeão Viola Violão E uma caixa Só E essa folia De vocês Como é que ela chama? Aqui É folia São Vicente de Paulo Rio de São Geraldo Como é que ela nasceu? De quem foi a ideia? Quem que começou? A ideia nasceu Da gente Nasceu de mim E do seu José Geraldo Que é o mais antigo Da folia A gente formou A gente participava De um grupo De Vicentino A gente trabalhava Para Vicentino E a gente então Colocou na cabeça De formar um coralzinho Da igreja Para cantar na igreja E a gente foi pegando As musiquinhas Mais fácil E formando um coralzinho Aí quando chegou Em dezembro Veio a ideia De que formou Um grupo De folia de reis Aí a gente juntou O pessoal Do grupo mesmo E o pessoal Que era Vicentino E conseguimos Formar um grupinho Tá certo Então O que tem que ter Numa folia de reis Para falar Essa folia de reis É completa O que tem que ter Primeiro É o acordeão Que é o acordeão A viola Que é o principal Da folia de reis E o violão O cavaquinho Também Que é o principal Também É o bumba A caixa Também tem que ter E o violino Mas nós infelizmente Nós não temos O tocador de violino Certo Nós tinha um Que tocava Com nós O seu Zé Mas morava lá No Nobrezonde Mas agora Ele não toca mais Com a gente É o que tem que ter E na folia de reis Como você vê Tem os marongos Que são os palhaços E E tem O significado Das fitas Aquelas fitas Que tem penduradas Aqui no bambiro Se o senhor quiser pegar Pode pegar Essas fitinhas Aqui Então O significado Das fitas Tem gente que não sabe Para que Que tem Essas fitas Cada um Dessas fitas Tem um significado E E na viola Também tem que ter Essas fitas Certo Na viola Tem que ter Essas fitinhas Que ela Que ela Pegou Azul marinho Que o significado dela É a Virgem Maria O azul claro E o azul escuro O significado dela É São Gonçalo Que é protetor Dos violeiros Certo E a fita vermelha E a fita vermelha Que é Que é Que é Acho que O significado dele É a Mir Que Jesus É que os reis levavam E aí vem a rosa Que é o significado É São José Certo Então tem tudo isso daí E na sua folia Não tem aquela coisa Das pessoas amarrarem Uma fita Para pedir alguma coisa Para o Santo Reis Tem Tem Essas umas daqui São umas Certo Essas fitas Dentro de cada A pessoa faz um pedido Para o Santo Reis E aí eles colocam Uma fitinha dessa Aí vão colocando Essas fitas Assim Essa daqui Ela é do Parque da Cidade Acho que é É do museu Né? Então Todas essas O que tem aqui É o que o pessoal Coloca Para fazer seus pedidos Certo E essas fitinhas A gente não pode tirar Porque é um pedido Que foi feito E ela tem que permanecer Na cadeia Agora Essa coluinha aqui Essa aqui A pessoa põe A minha aqui É uma coroa Mas pode pôr também É um É um Divino Um pombinho Que significa paz Né? Essa Os três reis Antigamente Quando A folia de rei andava Encontrava com uma outra folia Uma outra folia Os caras faziam pergunta Certo? Porque Se tivesse sem os três reis A nossa tem os três reis Nós já temos O pessoal que faz O papel dos três reis Mas se não Antigamente Se não tivesse os três reis O que que ia acontecer? Os caras perguntavam Faziam pergunta Cadê o reis? A sua folia não tem reis? A gente tinha que saber Responder A gente tinha que falar Não Os três reis mesmo Estão na bandeira Porque na bandeira Tem que ter Tem que ter A figura dos três reis Agora a nossa Quando tem uma menina No dia A gente coloca Até o anjinho Dois anjinhos Para lá Na partidária A gente costuma Arrumar Os menininhos Para vestir de anjo E os palhaços O senhor chama de como? Palhaço? É Marungo 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 Tá E como é que escolhe Os marungos? Aí vai depender Da pessoa Que queira Vestir Aqui Quem veta De marungo Aqui é a minha filha Essa menina A minha Porque nós não temos Uma pessoa adulta Que queira vestir Porque não é Difícil achar Uma pessoa Que queira vestir Certo? Porque é muito quente É cansativo A minha filha Ela está vestindo Ela vai vestir Mas ela não Queira mais não Porque eles vão Crescer nele E aquecer aí fora Tá certo A gente vai ter que Arrumar o outro Para colocar Quem é que convida Vocês para visitar As casas? Olha Quem convida São o pessoal Das casas O pessoal Que quer Eles me ligam Aqui para mim E falam Senhorário Eu quero que o senhor Dá para o senhor Vim cantar A folia de rei Na minha casa A gente não pode dizer não A folia de rei É uma coisa Que se a pessoa Pedir para a gente Na casa dele A gente tem que Certo? A gente não pode negar Não pode dizer não Certo? Esse Esse é o mesmo Nós já temos Bastante casas Para cantar Aqui já pedi Já ligaram Ainda tem muitos Ainda que vão pedir Porque o ano passado Nós fizemos visita Em 64 casas 64 casas E a época É bastante É bastante É bastante É bastante O ano passado Não é canso O ano passado Não é canso Mas é uma benção É uma benção A gente recebe benção A gente recebe graça Porque é tudo Que manda É a fé Se a gente tem fé Se a gente acredita A gente alcança a graça Eu mesmo Graças a Deus Eu tenho alcançado Certo? Tenho alcançado É bastante Graças Diz Tantas vezes Tem pessoas Que às vezes Falam que é brincadeira Mas não é brincadeira É uma coisa A gente vai nas casas A pessoa Não é reza o terço Canta Aí fica a critério Da pessoa Essa pessoa Que também Não quiser que reza Tem que dizer Que canta Só A gente canta Só A gente canta Lá Uma meia dúzia De música E vai embora Mas geralmente Eles querem Que reza Pelo mesmo O mistério Do terço Na casa dele Então o ano passado Foi assim A gente Tinha dia noite Que nós pegávamos Cinco casas De uma vez Então lá Rezava um mistério De cada casa Terminava o mistério Saia pra outra E assim A gente chegava Até no quinto mistério E vocês fazem Improvisação também? Ou como É É assim Na hora que chega lá Vocês cantam as músicas Conhecidas Ou inventam na hora? Não A gente canta O que a gente já conhece Por causa Que o pessoal Não consegue Se inventar uma música Na hora Não consegue Depois Responder O segundo negócio Quando a gente canta Em dupla Que tem A segunda voz Daí dá Mas não tem Não tem como Que o pessoal Daí se perde Tudo Tá certo O senhor fez Alguma promessa Para o Santo Reis Ou não? Ainda não fiz Ainda não fiz Mas eu A coisa Que eu tenho vontade De fazer É uma festa De Santo Reis Aqui no Miguel Esse é o meu sonho Mas por enquanto Eu não consegui Realizar meu sonho Mas eu tenho fé Que se Deus quiser Um dia eu vou realizar Muita gente doente Chama Vocês para cantar Chama Principalmente Aqui Asilho Santana No Asilho Santana A gente já foi Vários anos Ali cantar Mas aí É uma coisa Que dói Muito do coração Porque você vê Aqueles velhinhos Que estão na cama Sentadinho O outro está Deitadinho ali E eles pedem Para a gente cantar A gente canta E eles começam a chorar Daí a gente acaba chorando Também E bate aquela emoção Na posição dele Então é Meio difícil Cantar Para os velhinhos Porque ela diz Que a gente Acorde o coração Mas é gostoso Ao mesmo tempo Que é difícil É gostoso Chega na hora Parece que Deus Dá força A gente consegue Senhor Leonardo Qual que é o período Do ano Que vocês Vão visitar as casas Tem um período certo? Olha O período certo Mesmo É do dia 24 Até o dia 6 de janeiro Mas a gente Como pega Como tem bastante Casas que pedem Para ir Se nós for cantar Do dia 24 Até o dia 26 Não dá tempo De atender todo mundo Então nós já começamos Que nem eu Aqui a minha Já começou Foi quinta Começou dia 10 Na verdade Eu queria começar aqui Na minha casa Porque tudo As coisas ficam aqui A bandeira fica Tudo fica aqui Então eu queria começar aqui Mas não deu Por causa do meu trabalho Então ele já tinha marcado lá A gente foi lá Cantou lá E hoje A gente vai cantar aqui Depois nós vamos seguir Para as outras casas E vai até que dia de janeiro? Nós vamos até o dia 31 De janeiro Dia 31 Nós cantamos na última casa Mas esse ano Como já tem um pedido Para o dia 28 de fevereiro Nós vamos cantar Até o dia 28 de fevereiro Nós vamos cantar Certo? Aí nós vamos A última casa Vai ser dia 28 de fevereiro A casa De uma mulher Que pediu para a gente Ir lá no Jaguari Lá no Florio E vocês cantam à noite É isso? Por causa do trabalho É mais a parte Quando é medicimão É à noite E vocês recebem algum dinheiro Para isso ou não? Não Nós não recebemos nada Às vezes Quando a gente sai longe A gente pede uma ajudinha Para a pessoa Na condução Porque o pessoal Às vezes não tem dinheiro Para pagar a condução Então a gente pede uma ajuda Só na condução Mas nós não cobramos nada Vocês não cobram Mas às vezes A pessoa que é visitada Não quer pagar? Quem quer dar Assim uma oferta Dá Certo? Porque a pessoa pode dar O que ele quiser Ou É um alimento Um quilinho de arroz Um quilinho de feijão Quando a gente faz A festa no final Da polícia de reis Então daí A gente sai pedindo Eles dão O pessoal dá mesmo Eles colaboram Mas como nós não fazemos A festa Então nós não pedimos Ah, vocês não fazem a festa? Não Nós não fazemos Porque Primeiro ano A gente fez Mas depois Descontrolou tudo Não deu para fazer mais Então para a gente Fazer a festa A gente tem que conseguir O padre Para fazer uma missa No final Aí depois Tem que ter um lugar Certo, apropriado Para fazer o almoço Porque vai bastante gente Almoço de graça Vai bastante gente Porque geralmente Eu falei de reis As casas Que a gente canta É os que dão As ofertas Para a gente Então a gente Não gasta Não tem despesas Não tem despesas Se for para a gente Fazer um almoço Um jantar Não tem despesas Porque eles dão É doação Certo? Mas aí no caso nosso Nós não pedimos Por isso Porque não faz a festa Mas só canta E reza É só Aí a pessoa dá Porque se a pessoa Quiser dar uma oferta Dá para a gente Comprar ali Uma linha Com os instrumentos A sanfona Então a gente A gente usa O dia Para comprar E as coisas Da folha Bandeira Tem que ficar Num lugar especial Como que é? A bandeira Ela fica Aqui na minha casa Eu tenho O canudinho De guardar ela Depois que termina tudo Enrola Bem enroladinho Coloca dentro O canudinho E guarda ela Para não pegar A polha Essas coisas Aí só vou tirar No outro ano que vem Final do ano Tá certo Mas aí quando chega Na sua casa O senhor faz Um ritual Alguma coisa Ou não? Não, não faz Quando a gente Canta na última casa A gente vem Aguarda ela E aí Só não faço Não A gente vai tirar Do outro A gente vai tirar 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 A gente vai tirar